Todo mundo sabe quem é ela A dona da boca mais gostosa que eu beijei Arrepiei Só de lembrar o que ela fez comigo da última vez A gente fez amor até as quatro Quando acordei ela já tinha vazado Não teve beijo, só deixou recado Café na cama é coisa do passado Ela é princesa favelada Ela é bagaceira, mas também é delicada Dominou meu mundo dando só uma sentada Da-da-da-da Aquela sentada Ela é princesa favelada Eu apaixonada e ela tá desapegada Eu quero um romance e ela só uma sentada Da-da-da-da Só uma sentada Todo mundo sabe quem é ela A dona da boca mais gostosa que eu beijei Arrepiei Só de lembrar o que ela fez comigo da última vez A gente fez amor até as quatro Quando acordei ela já tinha vazado Não teve beijo, só deixou recado Café na cama é coisa do passado Ela é princesa favelada Ela é bagaceira, mas também é delicada Dominou meu mundo dando só uma sentada Da-da-da-da Só uma sentada Ela é princesa favelada Eu apaixonada e ela tá desapegada Eu quero um romance e ela só uma sentada Da-da-da-da-da Só uma sentada Tudo que é bom durar Tão pouco sem você aqui O tempo só maltrato de ações A vida tá sem graça Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer não me dá opção Não sei se eu te espero Se ainda me ama ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo Eu não achei em outro Um sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo Eu não achei em outro Um sentimento assim ninguém pode apagar Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Tudo que é bom durar Tão pouco sem você aqui O tempo só maltrato de ações A vida tá sem graça Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você Mesmo sem querer Não sei se eu te espero Se ainda me ama ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo Eu não achei em outro Um sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo Eu não achei em outro Um sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinha E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim quiser seguir sozinha E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora O teu próximo amor Não tem culpa do anterior E dos problemas que ele te causou E tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou E tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Preocupa não Preocupa não Pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele que te enganou 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 Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Eu não sou ele que te enganou Eu não sou ele que te enganou Ajece de mente, me dá um minuto Da sua atenção, eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com a minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa fieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir a sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com a minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com a minha vontade de beijar sua boca Se for pra acabar, acaba com a minha vontade de beijar sua boca Se for pra acabar, acaba com a minha vontade de beijar sua boca Se for pra acabar, acaba com a minha vontade de beijar sua boca Se for pra acabar, acaba com a minha vontade de beijar sua boca Se for pra acabar, acaba com a minha vontade de beijar sua boca Se for pra acabar, acaba com a minha vontade de beijar sua boca Se for pra acabar, abaixo com a minha vontade de ser E lembra,ờ vou te ver, eu vou te ficar com a minha vontade de beijar sua boca Come along for the ride I'll show you the world Leave the past behind How do I know if my love is real? Letting go of what's what I feel How do I know if my love is real? Letting go of what's what I feel With your love it's easy to tell You bring the end to the magic spell Amidst the tall buildings Our love will burn forever You hold us together when we're broken You shine and make everything better Day or night if you want it You must take action and go get it How do I know if my love is real? Letting go of what's what I feel With your love it's easy to tell You bring me into the magic spell We started to get one Now we're dead Yes, we become You earn my respect and love and Yours, we know what we need Our love and yours Hold me close and I'll tell You earn your commandment You earn your commandment Todo mundo sabe quem é ela A dona da boca mais gostosa que eu beijei Arrepiei Só de lembrar o que ela fez comigo da última vez A gente fez amor até as quatro Quando acordei ela já tinha vazado Não teve beijo só deixou recado Café na cama é coisa do passado Ela é princesa favelada Ela é bagaceira mas também é delicada Dominou meu mundo dando só uma sentada Tá, 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 tá Aquela sentada Ela é princesa favelada Eu apaixonada e ela tá desapegada Eu quero um romance e ela só uma sentada Tá, 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 tá Só uma sentada VT, meu parceiro VT Quebradeira Alô Cristian Bell Cacata Bete 365 é nóis dele Todo mundo sabe quem é ela A dona da boca mais gostosa que eu beijei Arrepiei Só de lembrar o que ela fez comigo da última vez A gente fez amor até as quatro Quando acordei ela já tinha vazado Não teve beijo só deixou recado Café na cama é coisa do passado Ela é princesa favelada Ela é bagaceira mas também é delicada Dorme no meu mundo dando só uma sentada Tá, 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 tá Só uma sentada Ela é princesa favelada Eu apaixonada e ela tá desapegada Eu quero um romance e ela só uma sentada Tá, 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 tá Só uma sentada Yeah, tá, 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 tá A gente fez amor pra cá